Ser forte vai além da aparência física. É preciso muita dedicação e foco para atingir bons resultados. O fisicoturismo é uma vida focada 100% em dieta, treino e descanso. Ou seja, você deixa de fazer aquele... Ah, vamos fazer umas 3 séries de... Que a gente está mais acostumado. 3 séries de 10 repetições, 3 séries de 15 repetições. No fisicoturismo, não. Você tem um acompanhamento com um profissional. Hoje eu tenho um coach, eu tenho um nutricionista esportivo que está me acompanhando dia após dia com dietas, planos alimentares. Ou seja, você acaba vivendo como estilo de vida. Então hoje eu vejo o fisicoturismo como estilo de vida. Diferente do praticante de musculação, que ele vai à academia com o intuito de ter um corpo legal ou mais qualidade de vida. Atingir bons resultados demanda tempo. Aqueles que pretendem se dedicar ao esporte devem ser pacientes. Tudo se iniciou, né? Na verdade, era um sonho desde criança, né? A gente tem esse objetivo de estar nos palcos, de estar conhecendo mais esse mundo, né? O mundo do fitness, o mundo da musculação. Então, na realidade, o meu principal objetivo era deixar de ser magro, né? Porque eu sempre tive uma genética um pouco mais magra, eu tinha dificuldade para ganhar de peso. Após diversos irem ao médico, buscando conhecimento fora, eu decidi começar a musculação. Então, nesse período, foram, até atualmente, foram um período de 4 anos, né? Hoje eu sou educador físico, já atuo na área, inclusive ajudo outras pessoas também, incentivando a prática de esporte, buscando sempre esse lado da saúde, né? E, devido a essas preocupações, eu iniciei no fisicoturismo, né? No objetivo de trabalhar além do que eu já tinha, né? Então, assim, fisicoturismo nada mais é que é o momento que você deixa só de pegar peso, né? E se preocupa mais com o corpo. Então, assim, tanto em relação à definição, à qualidade muscular, então, um ano e meio para cá, eu comecei a me dedicar mais, né? É, deixei só de treinar, mas sim, fiz uma dieta 100% regrada, né? Que é voltado mais para esse ganho de hipertrofia. É importante ressaltar que os resultados dos exercícios se mostram mais rápidos e eficientes se praticados como alimentação balanceada. A principal diferença é em relação ao cálculo dos nutrientes. O que acontece? Hoje, o fisicoturista tem o objetivo apenas de ter definição com baixo percentual de gordura. Muitas das pessoas que hoje fazem a dieta com nutricionista podem ter o mesmo objetivo, porém, elas seguem caminhos diferentes, né? Ou seja, o fisicoturismo hoje é para poucas pessoas. Exige muito mais constância, né? É, digamos que assim, a dedicação e o foco tem que ser 100%. Caso contrário, você não tem resultado. Dietas são muito mais regradas, muito mais regradas. Até porque tem momentos que você chega ao extremo, né? Na busca desse objetivo que é o corpo ideal que a gente fala, né? Que o fisicoturismo tem essa ideia, né? A busca do corpo perfeito. Como qualquer outra modalidade esportiva, o fisicoturismo também tem suas competições. E para ingressar na modalidade, o atleta deve participar do estreante da IFBB, a Federação Brasileira de Bodybuilder. Esse campeonato, o campeonato da Federação Brasileira de Fisicoturismo, né? Ele vai acontecer em Belo Horizonte. Todas as pessoas que iniciam no esporte, o primeiro campeonato é esse estreante. Ou seja, ele vai disputar uma categoria na qual as outras pessoas estão no mesmo nível, né? Por ser primeira competição, o atleta tem que ser federado, né? Ele é nível estadual. Então, atletas de todo o estado de Minas Gerais podem estar participando. E caso a pessoa tenha uma boa colocação, digamos que pode ficar ali entre os seis primeiros, tem, na verdade, um passe para poder disputar o brasileiro. Então, a pessoa acaba meio que subindo níveis, né? O fisicoturismo clássico, ao contrário de outros esportes, tem suas categorias divididas por altura. Hoje, o fisicoturismo, ele tem várias categorias, né? No qual, hoje, a categoria que eu vou disputar é a Mens Fisic, né? No principal critério. É altura, né? Então, vai julgar pessoas até 1,79m e pessoas acima de 1,79m, né? Ou seja, não vai ser julgado muito volume muscular e sim qualidade, né? Então, o fisicoturismo, ele tem diversas categorias. Sênior, júnior, tem categorias bodybuilding, que são pessoas acima, né? De 90kg, né? Tem a categoria feminina também, né? Então, são diversas divisões, sendo que a que eu vou disputar é a categoria Mens Fisic, né? Que são atletas até 1,79m, né? Com o máximo de definição muscular, os quesitos que eles vão utilizar. Vou dizer, aparência, né? Desenvoltura no palco, poses. E quem tiver uma linha mais perfeita, perto desses requisitos, é o que vai estar levando o título. O atleta ainda ressalta a importância do acompanhamento por profissionais. Afinal, a internet possibilita muitos sonhos a um clique. O acompanhamento do profissional é extremamente importante. Por quê? Cada treino, ou seja, cada ficha de treino é adequada para cada tipo de pessoa, né? Para isso, existe uma avaliação física, né? No qual o aluno vai estar passando. A gente tem todo um cuidado, né? Até porque envolve peso, envolve repetições, o músculo. Ele é extremamente recrutado na hora do exercício. E na internet hoje, YouTube, as redes sociais em geral, existem muitos vídeos enfatizando muito o lado famoso, né? Aquele lado da celebridade. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Por quê? Evita lesão. Normalmente, os atletas profissionais, ou até mesmo os amadores, a maioria deles, da internet, eles têm um acompanhamento. Então, assim, a minha função, além de estar no esporte, estar no fisicoturismo, estar buscando sempre evoluir, eu me preocupo muito com a saúde das pessoas, né? Então, é extremamente importante ter um acompanhamento de um profissional. Até porque é ele que vai cuidar da sua saúde e lá na frente você vai ter o resultado na busca do objetivo.